O Ministério Maia O meu Deus nunca falha e nunca falhou Se a luta é muito grande Ela te fez perder a fé O meu Deus entrará que é a beleza por você Levantem os teus olhos e vejam sobre nada Quem tem promessa de Deus, vence no mal Levantem os teus olhos e vejam sobre nada Quem tem promessa de Deus, vence no mal Vence no mal Não vou errar Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não more não, não desiste não Que tenha fé, a fé de Abraão Não vou errar Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não more não, não desiste não E tenha fé, a fé de Abraão Se tudo está difícil A multidão já te cansou O meu Deus nunca falha e nunca falhou Se a luta é muito grande Meu ar te fez perder a fé O meu Deus e o meu Deus Eu não sou por você Limpe os teus olhos E veja o som brilhar Quem tem promessa de Deus Pense o mal Limpe os teus olhos E veja o som brilhar Quem tem promessa de Deus Pense o mal Pense o mal Eu não morrei Enquanto a promessa vai se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não existe não Viver a fé A fé de Abraão Eu não morrei Enquanto a promessa não se cumpriu Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não E tenha fé A fé de Abraão Levante os teus olhos E veja o som brilhar Quem tem promessa de Deus Quem tem promessa de Deus É esse o mal O que euénergie É esse o mal Eu sei a verdade Eu sei a verdade Eu sei a verdade Euim